Lira 12 da primeira parte de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga. Topei um dia ao Deus vendado, que descuidado não tinha as setas na ímpia mão. Mal conheço, me sobe logo ao rosto o fogo que a raiva acende no coração. Morre, tirano, morre, inimigo. Mal isso digo, raivoso o aperto nos braços meus. Tanto que o moço sente apertar-se, para salvar-se também me aperta nos braços seus. O leve corpo ao ar levanto, ah, com quanto impulso o trago do ar ao chão. Pode suster-se a vez primeira, mas a terceira, nos pés que a larga, se firma em vão. Mal o derrubo, ferro aguçado, no já cansado, peito que arqueja mil golpes deu. Suou seu corpo, tremeu gemendo, e a cor perdendo, bateu as asas. Enfim, morreu. Qual bravo alcides, que a irsuta pele, vestiu daquele grenhoso bruto a quem matou, Para que prove a empresa honrada, com a mão manchada, recolho as setas que me deixou. Ouvi o Marília, que o amor gritava, e como estava, vizinha ao sítio, valer-lhe vem. Mas quando chega, espavorida, nem já de vida, o fero monstro indício tem. Então Marília, que o vê de perto, de pó coberto, e todo envolto no sangue seu, As mãos aperta, no peito brando, e aflita dando, um ai os olhos levanta o céu. Chega-se a ele, compadecida, lava ferida com pranto amargo que derramou. Então o monstro, dando um suspiro, fazendo um giro, com baça vista, ressuscitou. Respira, deusa, e vem o gosto fazer no rosto o mesmo efeito que fez a dor. Que louca ideia foi a que tive. Enquanto vive, Marília Bela não morre o amor.